Aí o Sheik, dominou. Procura com quem jogar, a bola é boa pro Everton, vem bola pro meio, toque do Jorge, é gol do Flamengo! Gol! Jorge! Pra se emocionar o Jorge! Ele emociona o torcedor do Flamengo, vai tirando o time do sufoco. E aí o choro do menino, né? Tá começando toda uma pressão de defender o Flamengo. Pra Gabriel, na velocidade, cruzamento embaixo, o selo espalhou, voltou pra Jorge! Gol! Jorge! Pro Flamengo! O apagar das luzes, mas ainda com disposição, com intensidade, com objetividade. Gabriel no cruzamento, selo o Gabriel. Abafou o passe que tinha a direção do ganheiro. Não contava que o Jorge, né, pudesse estar posicionado exatamente do frente pro gol. De pé direito, o pé que não é o preferencial do Jorge. Flamengo chega a 3 a 0, já nos apréscimos. Aí vem a bola do Anan Patrick pra área da ponte. João Carlos. Não! Gol! Que golaço! Que golaço! Pegou o lateral o Jorge, mas pegou com uma extrema felicidade na bola. 42 minutos no primeiro tempo. Dá uma olhada aí, ó! A bola bate no travessão, quica lá dentro e fica! E o Flamengo tá virando o jogo aqui em Campinas. Lindo gol! Olha a sobra do Flamengo com o Everton, o toque pro Jorge, bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Jorge! Comemorando pra torcida, vibrando com a galera, batendo no braço! Everton tocou pro Jorge, a finalização vence, Sidão. O goleiro do Botafogo ainda tocou na bola, veja mais uma vez, o Bruno vacilou. Perdeu pro Jorge, Everton, Jorge, Flamengo, faz 2 a 1. Roger Flores. A falha incrível é do Bruno, né? E tocou, tirou lá atrás o Ayrton. Bola caiu no Jorge, tira o Ferrugem, leva pro pé esquerdo, clareou, bateu pro gol! Gol! E é do Flamengo! O golaço de Jorge, número 6! O Domínio, tirou o Ferrugem, tirou o Pedroso, e mandou na gaveta pra estufar a dede do Figueira! Jorge!